E vamos estar à conversa agora com José Decmota, do Clube Naval da Horta, para nos falar da secção do windsurf. José Decmota, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Açores Hoje. Muito boa tarde. Olá. Muito obrigado pelo convite. Nós vamos falar desta secção, ela ainda não existe, ainda assim eu sei que realizaram na passada quarta-feira uma reunião, reunião que tinha como objetivo o quê, José? Pois, esta reunião que se realizou na passada quarta-feira, teve em vista efetivamente avaliar a possibilidade de reativação de uma secção de windsurf no Clube Naval da Horta. Este processo começou assim, um conjunto de antigos praticantes ou praticantes não organizados no Clube e de novos praticantes dirigiram-se à direcção do Clube Naval no sentido de se estudar a possibilidade de reativação da comissão. Fez-se algum trabalho de levantamento das necessidades e das possibilidades e depois realizou-se esta reunião da quarta-feira passada, na qual se avaliou aquilo que se podia fazer no curto, no médio e no longo prazo, as condições que o Clube tem para enquadrar organizadamente nos âmbitos da iniciação do aperfeiçoamento e da competição a esta modalidade e após isso, portanto, elegeu-se uma comissão da secção e o trabalho vai começar de imediato, digamos, de acordo com as possibilidades. e, portanto, há vários problemas práticos, como sejam alguns resolvidos, como sejam espaços para guardar o material, como sejam embarcações de apoio, etc. mas, portanto, e agora, com certeza, que nos próximos meses e ao longo do próximo ano a atividade vai ser revitalizada e vai ter presença, com certeza, já nos momentos mais importantes da atividade de 2015, nomeadamente no Festival Náutico da Semana do Mar e nas provas cumulativas do Universitário do Clube Naval. Portanto, isto são ótimas notícias para os amantes do windsurf e são também notícias que dão esperança para aqueles que queriam ver esta secção reativada. Eu imagino, ainda assim, que isto não seja assim tão fácil de resolver no imediato. Portanto, levantou algumas questões, vocês estão a trabalhar no sentido de resolver-se tudo isto e de participar já em 2015 nestas iniciativas. O que é que os interessados em fazer parte desta secção do windsurf e vos ajudar no desenvolvimento dela podem fazer? Podem entrar em contato convosco? Exatamente. Nós, muito breve, três, a comissão que foi eleita, uma comissão de quatro praticantes, que foi eleita na reunião que referiu, ficará ou a estabelecer contatos, a receber contatos, a organizar algumas pequenas iniciativas e a criar as condições para que as coisas possam evoluir. Evidentemente que se vão colocar questões, como, por exemplo, a necessidade para a iniciação, a necessidade de termos monitor e tudo mais, mas isso são questões que se colocam a quem pratica estas modalidades e quer que elas evoluam. E, portanto, o mal seria virar a cara a essa vontade. Por outro lado, este é um tipo de prática de vela mais radical que obriga a que seja feita com condições de segurança. E o enquadramento numa secção do clube, dos praticantes, é muito importante para esse aspecto. Portanto, nós teremos com certeza muitas saídas em termos de prática e aperfeiçoamento, que é essencial haver uma embarcação de apoio, e que é essencial, portanto, haver uma certa disciplina de organização para que a segurança seja garantida. É este o papel do clube. E não fazia sentido, perante a vontade dos sócios, a direcção não responder a essa situação, a essa... e vamos responder. E o Coloanval vai voltar a ter, digamos, esta modalidade, que está, de fato, em desenvolvimento nos Açores. E esperamos que no Feial também venha a readquirir, pelo menos, o fulgor que já teve há 10 anos atrás. Que maravilha, José. Fico muito contente com estas notícias e com certeza que também os amantes do INSERF ficam aí no Feial e ansiosos para que tudo chegue a Bom Porto. Falamos de outras iniciativas. O que é que estão a preparar-se ainda para 2014 no Clube Naval da Horta? Bem, neste ano de 2014, há ainda as provas dos calendários que não estavam. Nomeadamente, uma pequena prova de vela de cruzeiro com os barcos que estão no mar, porque nesta altura do ano já muitos já estão em terra ou estão desaparelhados. Haverá, no plano, no respeito à natação e à vela ligeira, o cumprimento do calendário normal, que agora com o Natal vai abrandar. O Clube Naval, nesta altura, vai realizar o seu processo eleitoral no próximo dia 11. E, portanto, em relação a isso, José, o que é que podemos esperar? Já tomou uma decisão em relação a este seu envolvimento, continuação no projeto do Clube Naval da Horta? Olha, envolvido no Clube Naval da Horta, estou há muitos anos e continuarei envolvido. Agora, em termos do exercício de funções, nomeadamente estas de Presidente da Direção, o que eu queria explicar e pôr é o seguinte, é uma situação que pode, digamos, sendo, não sendo muito difícil, com certeza, pode as pessoas não perceber. E eu queria explicar. Portanto, eu existi a presidência do Clube Naval esses dois anos, sendo este o terceiro mandato não consecutivo. Fiz dois consecutivos há 15 anos atrás e agora este. este surgiu, não por decisão inicial minha, por iniciativa minha, não, digamos, não procurei formar uma lista, fui procurado por uma equipa que me convidou para integrar essa equipe coordenando o trabalho. E eu aceitei. Agora, nesta altura, eu verifico que a maior parte dos elementos desta equipa, uns por estarem já a vários mandatos seguidos, outros por terem bastantes mandatos interpolados, declaram que estão cansados e eu individualmente não me candidato. Portanto, vamos ter à Assembleia Geral tivemos o cuidado de anunciar as eleições com muita antecedência e das duas uma. Ou irá aparecer alguma ou algumas listas ou não aparecerão listas. Certo é que esta direção em bloco não se recandidata e a Assembleia Geral terá que tomar as medidas necessárias para que venha a ser constituída uma direção e que num prazo curto esta situação seja resolvida. Aquilo para mim nunca foi, nem é um projeto individual e, portanto, eu não direi a ninguém estou aqui. Não, não estou. Eu estou, como sabem que estou. Mas não me candidato de um projeto individual e, portanto, vamos esperar para o dia 11 e eu aproveitava, se me desse licença, para dar uma informação prática. Muito possivelmente, a Assembleia Geral será nas instalações do Clube Naval, mas no centro de formação de desportistas náuticos, na rampa que desce para a Marina, porque o Salão Bar, que fechou no dia 26 de Outubro e está a ser remodelado porque tem agora o novo concessionário, não estará pronto nessa data. E, portanto, vai abrir em dezembro, mas certamente que será depois disso. E, entretanto, a Assembleia Geral, temos todas as condições de realizar no centro. Apelo aos sócios do Clube Naval que compareçam na Assembleia Geral, que façam a avaliação deste mandato, que vejam as perspectivas do futuro e que tomam as medidas para que se possa constituir uma equipa que continue a linha de orientação que tem vindo de seguida, não nestes dois anos, mas nos últimos 15, 20 anos e que tem sido de expansão. Essencialmente, é um grande fã deste Clube Naval da Horta e vai continuar a ser. José, muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua simpatia também e pela presença hoje no programa Açores Hoje. Eu despeço-me de si, mas espero revê-lo em breve. Vamos dar indicação também do site do Clube Naval da Horta e é com ele que nos despedimos então assim do José Decmota pelo menos por hoje. Vamos dizer-lhe que o site é www.cenorta.org e aqui podem encontrar todas as informações em relação ao Clube Naval da Horta e também todas as notícias atualizadíssimas.